Não sei por que Por que razão te quero tanto E é louco por ti, meu coração Não sei por que razão este meu pranto Um sorriso que provoca sem razão Não rias, meu amor Da minha grande dor Não rias, por favor, do meu sofrer Tem cuidado comigo Talvez para teu castigo A sorte à minha porta vá bater Podes passar na vida sem cuidados E fazer juras da mentira Mas olha, meu amor, estás enganada A vida não é só levada a rir Não rias, meu amor Da minha grande dor Não rias, por favor, do meu sofrer Tem cuidado comigo Talvez para teu castigo A sorte à minha porta vá bater Não rias, por favor, do meu sofrer Não rias, meu amor 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 Boa noite